É, Lelão e Dieda moram em Salvador, eu e Luquinhas moramos em São Paulo, ou seja, a banda não ensaia. Talvez, eu te queira mais depois, que cê for embora agora saber. Talvez, eu te telefone, sim, que você se desliga de mim. Só me reconheço quando dissagasso ao de ter parte. Só me reconheço quando sinto a sua falta aqui. Talvez, eu te ame mais depois, que cê quero fora pra valer. Talvez, eu me importe sem querer, quando começar a me esquecer. Só me reconheço quando dissagasso ao de ter parte. Só me reconheço quando sinto a sua falta aqui. Talvez, eu te queira mais depois. Talvez, eu te telefone, sim, que você se desliga de mim. Só me reconheço quando dissagasso ao de ter parte. Só me reconheço quando sinto a sua falta aqui. Só me reconheço quando dissagasso ao de ter parte. Só me reconheço quando sinto a sua falta aqui. Só me reconheço quando dissagasso ao de ter parte. Tchau, tchau. Tchau.